Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Eu não acredito, não é possível que você tá deitado aí ainda, a gente tá atrasado pra faculdade! Ah, não, não, pode ir que eu não vou mais não, rapaz! Como não vai mais? A minha namorada, ela tá pra chegar aí! Ah, mas você tá maluco? Vocês tão ficando doidos, não é possível! Presta atenção, o papai, se ele descobrir que faz dois dias que a gente não aparece na faculdade, você sabe que o caldo vai engrossar pro nosso lado, né? Ah, eu sei, eu sei, mas não dá nem tempo mais de chegar na faculdade! E outra coisa, a moto tá sem gasolina! Ué, vamos de Uber! U... U... Uber? É! Você quer pagar com que dinheiro Uber? Ah, meu Deus, e a mesada? Tá difícil a situação dessa casa aqui, né? Rapaz, a situação tá tão difícil, mas tão difícil, que ontem eu fui dormir com tanta fome, que eu sonhei com sanduíche falante! Sanduíche falante? É? E o que é que ele falava? Não sei, eu tava com tanta fome que comi ele antes dele abrir a boca! Ah, mas olha, a gente precisa arrumar um jeito, arrumar um jeito de conseguir dinheiro! Mas como? Como? O que foi? Tive uma ideia! E qual a ideia? Sabe o empregado que o papai contratou pra cuidar da casa, o Tubinho? Ah, sim! Então, é muito simples! Ele recebeu hoje! Vamos arrumar um golpe, vamos tomar o dinheiro desse trouxa! Ah, mas é um golpe, arranhar um golpe, mas é um golpe, tem que pensar! Aí é que tem que pensar, tem que ser um golpe bom e que ele vai cair! Mas qual? Já sei! Lembra daquele golpe que a gente aplicava nas crianças lá na fazenda do pai? Ah... Um das perguntas, lembra? Ah, eu sei, eu sei, eu lembro qual que é, mas isso a gente fazia com criança de oito anos! De oito anos? Ele não vai cair nessa! Não, o Tubinho é burro o suficiente pra cair! Certeza! Vamos embora, é o mesmo golpe, é a mesma coisa! Tá bom, mas ó, não pode demorar, não pode demorar que a minha namorada tá pra vir aí! Tá bom, vai de uma vez! Não pode demorar! Vai, vai, some daqui! Ô, Tubinho! Oi? Tubinho, vem cá! Vai indo, rapaz, vai indo! Tubinho, o rei do riso! Não sei como é que pode, não sei como é que pude! Comi um cacu de vidro e caguei bola de gude! E aí, rapaz? Cara, eu não precisava falar com você! Quem falar comigo? Porque eu tô limpando a casa e com pensação o cara tá com picado de limpar essa casa, viu? Tá complicado por quê? Você, irmão, você é muito bagunceiro, cara! Que bagunceiro? Tá louco, tio! Apula! Apula! Apula o quê? Apula, amor de Deus, me ajuda! O que é que foi, rapaz? Eu fui pegar as roupas que estavam no cesto, as roupas sujas, as roupas começaram a brigar, as roupas não conseguem conviver junto a uma carrota, então... Não, espera aí! As roupas estavam brigando? Você tem uma ideia? A tua cueca falou assim pra tua meia! Falou, nossa, dona meia! A senhora é muito fedida! Parece que caminhou num pote de queijo! E o que é que a meia respondeu? Falou pior! É a senhora, dona cueca, que parece que levou uma freada de bicicleta bem no meio! Não! Olha aqui, ó! Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você! Que pergunta? Você quer ganhar dinheiro, mas ó, é muito dinheiro! Cara, só tem uma coisa que eu gosto mais do que ganhar dinheiro! O quê? Gastar dinheiro! É mais do que gastar dinheiro! Não, presta atenção! Presta atenção! Eu vou te fazer três perguntas! Sem perguntas! Cada pergunta dessas que você errar, você me paga 10 reais! Só que se você acertar, eu te pago 10! É mesmo? É mesmo! Negócio fechado! Fechado? Então tá bom, mas você é bom de jogo? Eu sou! Paga 10! Paga 10! Paga 10! Paga 10! Paga 10! Calma, calma, calma! Eu tô falando! Tá! Não, mas você tá com dinheiro aí? Eu tô, sem perguntas! Paga 10! Paga 10! Paga 10! Ai, ai, ai! Ai, o quê? Ai, que gostou! Vai! O negócio é sério! Presta atenção! Presta atenção! Vamos lá! Vamos começar o jogo a partir de agora! Ah, que pena! Já tinha ganhado duas vezes! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Presta atenção! Na fazenda do meu pai, tem três vacas! Três vacas! A vaca branca, a amarela e a vaca malhada! Qual é a minha vaca preferida? A amarela! Errou! Errei! Errou, rapaz! Paga 10! Paga 10! Exatamente! Paga 10! Tubinho! A minha preferida é a vaca malhada! É a vaca malhada! A vaca malhada! A vaca malhada! Na fazenda do meu pai, tem três vacas! Tem vaca! A branca, a amarela e a vaca malhada! Qual é a preferida do meu pai? A banca! Errou! A vaca malhada! Errou! Errou! Paga! Paga 10! Paga 10! Paga 10! Tubinho! É! É a vaca malhada! 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 Tubinho! O meu pai precisava vender uma das vacas! Qual vaca ele vendeu? A branca, a amarela ou a malhada? A malhada! Errou! O que? Errou! Apaga! 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 É a vaca malhada! Ah, macaca! Eu errei três meses! Cara, isso aqui é um pega-trouxa, rapaz! Como assim? Qualquer coisa que eu te perguntasse, a resposta era sempre a vaca malhada! Mas é só falar sempre a vaca malhada! É! Foi minha mãe que ensinou esse jogo! Você conhece minha mãe? Eu conheço! É a vaca malhada, né? É a vaca malhada! É a vaca malhada, rapaz! É a vaca malhada! Vamos! Muito bonito! A gente atrasado pra faculdade e vocês dois conversando! Vamos bater uma papinha aí, né? Eu vou pegar o Dimitri, cara! Boa! Vou pegar o Dimitri! Dimitri! Oi! Você quer jogar um jogo? Ah, eu quero! Só que vale dez reais! Não, não, não! O jogo vale trinta! É que eu estou na Black Friday! Sacadão! Vai, vai, inglês! É, ó! Eu vou te fazer três perguntas diferentes! Mas a resposta é sempre a mesma bosta! Não! 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 Não pode falar! Ai, não pode! Não pode! Ai, não pode falar! Dimitri, eu vou fazer três perguntas! Cada uma vale dez reais! Sim! Posso começar? Pode, vai! Na fazenda do teu pai... Não! Na fazenda do meu pai! Na fazenda do pai dele... Não! É do teu burro! É do teu burro! É do teu burro! Não! 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 Eu já entendi! É na fazenda do teu pai, Tubi! É! É na fazenda do meu pai? É do teu pai! Não pode estar na fazenda do meu pai! Por que não? Porque eu sou órfão! Você é órfão? É! Você não tem pai! Eu não tinha pai! E nasceu de onde? A minha mãe falava que eu nasci do oco da taquara! Que oco da taquara? Ela tava andando no meio do mato e a taquara rachou no meio! Ô Tubi ali! Que bonitinho! Tubi irmão! Foca na brincadeira! Foca! Na brincadeira do meu pai tem três focas! Não! Que foca? Não! Como é que tu vai ter foca na fazenda? Já foi na fazenda do pai? Não! Então eu que sei! Mais uma vez! Na fazenda do meu pai tem três galinhas! Não! Não, Tubi! Não! Tem três vacas! Não é que lá na fazenda do pai não ia ter três vacas! Por que não? Que nós passava muita fome e nós já ia ter matado pra fazer um brugue! Vai, Tubi! Dá a linha na pipa! Continua! É você que o meu pai tem três vacas! Três vacas! A banca, a molhada e a molhada! Sim! Qual que era a minha preferida? A sua preferida? É! A vaca molhada! Ah, ele acertou de casal! Ah, ele acertou? Paga! Ai, ai, ai! Ai, o que? Ai, que ódio! Não, continua, continua! Na fazenda do meu pai tem três vacas! Três vacas! A banca, a amalhada e a molhada! Qual que é a preferida do meu pai? Do seu pai? É! A vaca molhada! Eu vou dar uma porrada nele! Não, vai não! Não, vai não! Não, vai! Ele acertou? Ele acertou! Ai, que ódio! Vai, Tubi! Vai! Continua pra brincar agora! Não, não, senhor! Volta aqui! Volta aqui! Continua! Na fazenda do meu pai tem três vacas! A branca, a amalhada e a malhada! Sim! Meu pai precisou vender uma vaca! Que vaca que vendeu? Ele vai falar malhada! Toma ideia! Não! 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 Eu tô rindo! Ele precisa responder primeiro! Então responde! A vaca malhada! Toma uma ideia! Você é o ser mais burro que eu já vi na minha vida! Mas por que eu sabia que eu não consigo entender essa brincadeira? Como não? Isso aqui é um pegar trouxa! Ninguém conhece tua família! Você podia ter falado qualquer coisa! Se ele tivesse falado que era a vaca malhada, você falava que era a vaca amarela! E outra! Podia fazer até com outro animal! Por exemplo, a galinha da Angola! Isso é pra galinha da Angola daí? Galinha da Angola? Galinha da Angola! Baca malhada! Ah, que tem o ganhavo dinheiro! Ganhavo dinheiro! Que tem o ganhavo dinheiro! É galinha da uma vaca malhada! Ah, muito fácil! Ô, Tubinho! Você sabe quem é essa aqui? Não sei não, mas ou é a galinha da Angola ou é a vaca malhada! A concessão tem interesse! Alegria sabe aonde mora! A maluquice é só o começo! O condomínio do Tubinho já está indo embora! Obrigado.